Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou hoje com essas duas lindinhas, a Rebeca e a Manu E a gente veio gravar um vídeo ensinando vocês a como hidratar, lavar e finalizar o cabelo delas, não é? Sim! Qual é o seu tipo de cabelo, Rebeca? O meu cabelo é meio crespo e meio enrolado mais suco Enrolado mais suco E o seu, Manuzinho, você sabe o que é o seu tipo de cabelo? Não Não sabe? O cabelo da Manu também é um tipo 4, que é um tipo bem mais cacheado do que o meu, né? Bem mais bonito, eu tenho uma inveja no tipo de cabelo delas, porque eu queria ter esse tipo de cabelo Então hoje eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo de como é que a gente vai arrumar o cabelinho delas Pra vocês aprenderem e arrumarem o das menininhas da casa de vocês, tá bom? Ah gente, lembrando vocês, a Manu e a Rebeca criaram um canal no Youtube e um Instagram E eu vou deixar pra vocês todas as redes sociais delas aqui no box de informação, tá bom? Pra vocês começarem a seguir e acompanhar elas, porque elas vão postar muitos vídeos legais, né? Vão postar vários vídeos legais pra vocês Vamos lá? Ó, eu prendi o meu cabelo em um coque pra poder ajudá-las a lavar o cabelo delas E como as duas tem basicamente o mesmo tipo de cabelo, eu vou mostrar lavando de uma, hidratando uma de uma E finalizando de outra, pra vocês, que o vídeo não fica muito longo Mas as duas vão ter o mesmo processo de lavagem, de finalização, tá bom? Então, vamos lá, Rebequinha? Vamos lá A gente vai lavar seu cabelo agora? Sim Vai? Então, como que a gente lava o seu cabelo? Primeiro tem que molhar Depois passa o shampoo E aí depois molhar Aí passa o... O que que passa? Pra hidratar Creme Creme E depois deixa a água de novo e passa... Condicionador Então, vamos lá? Pode ligar a água? Pode Pode Um, dois, três e... Molha o cabelinho Molha, molha, molha Agora vamos pegar o shampoo, né? Mas tem tipo, é a coelha no meu olho, eu tenho que olhar pra cima Eu não vou deixar arder não, tá bom? É esse aqui o shampoo que a gente vai utilizar Ok? E qual que é a marca do shampoo? Saram Lines Saram Lines? Então vamos lá, dá a mãozinha Ó, essa é a quantidade de creme Agora vai lavar somente a raiz do cabelo, né? É Então vai Chega aqui pra frente da água E lava só a raiz Enxabou bem Enxaga, enxaga, enxaga Pode enxaguar? Ainda não Vai coçando a raiz Vai tirando Tem piolho? Não Lava aqui em cima Lava aqui Tá lavando direitinho? Sim Tá? Pode lavar? Deixa eu ver Enxaga Enxabou bem? Sim Direitinho? Sim Então pode enxaguar agora Cuidado com o olhinho Fecha o olhinho Pode enfiar a cabeça mais embaixo da água Joga a cabeça pra trás Não, pra trás Isso é pra frente Pra trás assim, ó Pode jogar Sem medo Enxaga mais pra trás Pra poder enxaguar mais Isso Vou te ajudar, tá bom? Pronto, enxagou tudo Enxagou E agora o que a gente vai passar? O creme O creme pra poder? Hidratar Hidratar, isso mesmo Vamos pegar o creme Ó, esse aqui é o creme De hidratação Abre ele Pra mim Por favor Abriu? Abri Como que é o creme? Que cor que ele é? É um... Amarelo Amarelo? Vamos ver Olha Tá focando, meninas Ó Pega o creme agora Passa no cabelo Só no comprimento do cabelo Não pode passar na raiz Pode deixar no chão Vai Passa no... É Passa no comprimento do cabelo Isso Pega mais creme Comprimento do cabelo Vamos passar Vamos passar Vamos hidratar E a gente pega, ó Com os dedos E penteia Vai penteando Tá desgraçado Olha como eu vou passar É, você tá passando direitinho Eu vou ter cheio de creme Então, ó A gente vai penteando o cabelinho Pra não ficar Embaraçado, né? É Com todo cuidado, ó Pegando mecha por mecha Agora a gente vai pegar Vai colocar uma touca Pro cabelo poder hidratar mais, né? É Esperar o tempo do creme agir Olha que legal A touca A touca de unicórnio Vou colocar em você, tá bom? É de bebê Oi? É de bebê É Mas eu uso Então eu não sou um bebê, né? Então assim É Isso vai ficar a minha vida É Tá bom? Tá bom Eu tava chocando E nem nunca Não? Não Então tá bom Vamos colocar todos esses cabelinhos pra dentro Você gosta do seu cabelo, Manu? Sim Agora a gente vai pegar E vai finalizar o cabelinho da Rebeca A gente lavou o da Manu E a gente vai finalizar o da Rebeca Eu já lavei o cabelo dela com shampoo Entratei Passei o condicionador na Bequinha Isso aí E agora a gente vai finalizar ele Qual produto a gente vai utilizar aqui? Mostra pra vocês É da Salon Line O... Todecaxas Black Power Crespíssimo Crespíssimo Poderoso Pra que tipo que é de cabelo? 4 A B C Ok Ele é... O que é isso aqui? Ele é o que? Liberado E? 100% Vegano Proteção UV Vamos lá Olha Eu vou passar primeiro tudo em grande quantidade No cabelo Pro cabelo dela já tá quase secando Quando dela seca rápido Em vez É... Meu cabelo Ele normalmente só seca rápido Quando tá muito calor Porque lá na minha cidade Eu não moro aqui em Beiraba, né? Lá na minha cidade Orofino Minas Gerais É... Sul de Minas Isso Sul de Minas Lá ele... Lá não é muito calor Lá é bem friozinho Então meu cabelo não seca muito rápido Daí eu tenho que lavar bem cedo Cedinho? É Antes de ir na escola? É Ou de tarde, assim Mas só não posso lavar, tipo 6 horas da noite A bela dela, gente É super macio Muito macio mesmo Tipo, no banho A gente desembaraçou no banho também E foi super fácil, né Bequinha? Sim Tá lá A gente vai desembaraçando o cabelinho dela E gente É... Não passa muito Mas também não passa pouco Exatamente Se você passar muito Seu cabelo vai ficar duro Se você passar pouco Seu cabelo vai ficar... Seco Seco? E tem que passar o creme só aonde? É... Eu acho que é só no... É... Nas pontas Exatamente Então, ó... Então, ó... Vem desembaraçando Então, como é que você falou, Bequinha A gente tem que passar o creme só aonde? Nas pontas Exatamente No comprimento do cabelo Que chama É Não pode passar na raiz Isso Isso aqui pra trás Dá um cabelinho assim pra trás pra mim Pra mim Ver como é que tá Então, ó... Aí agora a gente vai pegar mais um pouco de creme Joga o cabelinho pra trás E vai amassando os cachos, né? Pra deixar bem mais... Mas assim Já é definido, né? Não é igual o meu que tá... Assim, né? Acabei de acordar Mas já é bem definido o cabelo dela Então a gente vai, ó... Só amassar mais um pouco Agora a gente vai deixar o cabelo dela secar Naturalmente, né, Bequinha? E já já a gente vai voltar E vai mostrar pra vocês o resultado final E esse é o resultado final do cabelo das meninas O que você achou, Bebeca? Eu achei muito lindo Muito lindo? Muito E o que a gente usou depois que ele secou? A gente usou pente garfo Não sei se vocês conseguem ver, ó Pente garfo pra dar volume Que eu gosto dele bem armado Como que a gente usa o pente garfo? Mostra pra menina A gente coloca assim na raiz e puxa Vai puxando? Vai puxando Vai puxando assim com a mão, ó É, daí ele fica bem armado Como vocês podem ver E você? Como que a gente finalizou? Como que a gente finalizou? É, depois que a gente seca, precisa ter pente de garfo Não sei se dá pra ver, ó E a gente pegou ele e deu volume no seu cabelo? Aí, ó Você faz assim e puxa Puxa E esse laço aqui? A gente colocou um laço, né? Mostra pro pessoal Um laço, ó Pra deixar mais bonito Porque já é bonita, né gente? É Você gostou do resultado? Sim, muito Gostou? Que bom Então esse foi o vídeo com as meninas Mostrando como que a gente lava e finaliza E, né? Como fica o cabelo delas E foi só esse processo Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado Não se esqueçam de acompanhar as meninas nas redes sociais Vou deixar acesa dela aqui no box de informação Tem Instagram e agora vai ter canal do YouTube Né, Redaquinha? Isso aí A gente tem Instagram, tem Face E agora é canal do YouTube Vou deixar muito pra vocês aqui embaixo, tá bom? Então, ó Beijo E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau Tchau